Frequência cardíaca em pediatria. O que muda do paciente adulto? Muita coisa. Então, se eu fosse, você já preparava um caderno, preparava algum material, anote, veja esse vídeo mais de uma vez, mande pro seu coleguinha, todo mundo precisa ter conhecimento de frequência cardíaca em pediatria e o que muda do paciente adulto. A gente não pode dominar só o paciente adulto. As crianças, os adolescentes, a gente precisa também. E aproveitando, se você é novo aqui e não está inscrito, o que você está esperando? Seja inscrito no canal, segue a gente lá no Instagram e entre também no nosso grupo Telegram. Vou deixar esse link aqui na descrição. Beleza? Vamos pro vídeo! Eu lembro o seguinte, frequência cardíaca. O que é frequência cardíaca? Frequência cardíaca é o batimento do coração, seria a sístole de ácido, então um movimento de contração e relaxamento, isso gera um batimento. Em um minuto eu tenho uma sequência de, eu tenho a frequência cardíaca, tá bom? Quando eu verifico o pulso, o pulso não é frequência cardíaca, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então, eu verifico frequência cardíaca na área precordial. Agora, na periferia, eu verifico o pulso. Eles têm uma semelhança? Claro que têm! Porque quando o ventrículo esquerdo contrai, o sangue que vai pra periferia vai gerar uma onda. E essa onda de pulso é a onda que eu verifico. Então, eu não posso verificar um pulso radial, um pulso carotídeo e falar que o paciente está com X batimentos por minuto, tá? Uai, Edu, eu aprendi que era assim, tá errado? Sim, porque você não tá verificando a frequência cardíaca, você tá verificando o pulso, que é um reflexo da frequência cardíaca, então não podemos confundir as coisas, tá? Então, você vai falar o quê? Edu, eu verifiquei e tava, sei lá, 70. 70 ppm, pulso por minuto. Beleza! Não uso o B, porque B é batimento e batimento é a área precordial. Ou você faz no quinto espaço, aqui no ponto de erva, ou você faz uma ausculta no quinto espaço, aqui também, ou você monitoriza o paciente. Tudo isso é a frequência cardíaca. O que saiu da área precordial vai ser pulso. Beleza! Então, vamos embora, gente. Olha só, a gente tem sempre uma classificação, a gente não tem um padrão exato para criança, não. A gente tem padrões de referência de acordo com a idade. Então, isso é extremamente importante. O paciente adulto a gente não tem de acordo com a idade. Tipo assim, de 20 a 30 anos é um valor, de 30 a 40 anos é outro valor. A gente não tem isso pro paciente adulto. Ou seja, a gente tem um valor único para adulto e idoso. Então, é mais fácil a gente trabalhar com um valor só, né? De 60 a 100, batimentos por minuto ou pulso por minuto. Agora, na criança, eu tenho faixas etárias que eu preciso respeitar. Então, é isso que a gente vai falar aqui. Então, veja bem. Neonato. O que é neonato? O neonato é ao nascer até 28 dias. Enfim, tá? Então, o que eu considero como um valor normal para neonato? De 100 a 200 batimentos por minuto, tá? Então, é de 100 a 200. Então, se você tiver um paciente adulto com 200, com certeza você está com ataque cardíaco, talvez supraventricular, talvez até ventricular, tá? Então, olha só. Aqui não. Aqui é o meu valor de referência. É o meu valor de normalidade. Enfim, por que eu coloquei dois valores? Vamos colocar aqui, ó. A criança está acordada e aqui ela está em vigília, sono, dormindo. Vamos colocar aqui, ó. Dormindo. Em repouso. Tá? Então, existe uma diferença para repouso e a criança que está na atividade. A gente está correndo para lá e para cá, enfim. Então, a gente existe. Mas, com essa idade aqui, ela não vai estar correndo, beleza? Mas vai estar lá toda mexendo. Enfim, então a gente tem de 90 a 160 como valor normal em repouso. Pensando nessa idade, a criança fica bastante tempo em repouso, dorme bastante, porque ela está naquele processo de desenvolvimento e crescimento, tá? Que é o CD, né? Crescimento e desenvolvimento. Então, bebês. Então, o bebê pega de 29 dias, né? Até um ano de idade, né? Até, tipo, 11 meses, 29 dias, né? Enfim. Então, eu tenho de 100 a 130. Então, tem uma leve queda de valor aqui, né? E aqui ele permanece o mesmo. Então, ó. E dormindo, tanto faz o neonato como o bebê até quase um ano, né? Até 11 meses e 29 dias. A gente tem o mesmo valor de referência quando elas estão dormindo, tá? Então, esse é o valor que nós temos de referência. De 1 a 3 anos. Então, de 1 a 3 anos, o que a gente tem? Já caiu pra 98 a 140. Então, veja bem, ó. A queda, ela está acontecendo, né? Então, de acordo com o crescimento, desenvolvimento do criança, estatura, enfim. Veja só, já caiu pra 140. Dormindo, já está em 120, né? 80 a 120 para o momento de repouso. Pra escolar, então, seria a partir de 3 anos de idade, aqui a gente vai até 9 anos e 9 meses. Tipo, 10 anos, né? De 3 a 10 anos aqui. Então, a gente tem de 80 a 120 em atividade. E pra repouso, a gente tem de 65 a 100 batimentos por minuto, tá? Escolar. Escolar, de 75 a 118. Escolar, gente, porque como eu estou pegando o padrão americano, o escolar é de 10 a 12 anos, tá? Seria, tipo, né? A gente não tem essa definição aqui. Com essa, com esse, dessa forma aqui. Se tem, trabalhando com, de 10 a 12 anos aqui nesse escolar, tá? E repouso de 58 a 90. Adolescente. Adolescente que ele considera que vai ter 15 anos. Aqui no Brasil a gente vai ter 17, né? 17, 11, 29. Então, de 60 a 100. Opa! Esse valor você conhece? 60 a 100 é o paciente adulto? É isso, gente. Paciente adulto, 60 a 100. E de 50 por 90 em repouso. Então, o adolescente já está caminhando para a fase adulta, né? Adulta. E 60 a 100 é o valor que a gente tem de referência aqui. Agora, vamos entender um pouco mais de frequência cardíaca e frequência de pulso. Então, um adulto, né? Ele tem a sua frequência de 60 a 100. Quando um adulto tem uma parada cardíaca, quando um adulto tem uma parada cardíaca, a gente considera ele com zero de batimentos por minuto, ok? Falou de frequência cardíaca aqui de pulso. Então, ele não tem pulso e tem uma frequência cardíaca zerada. Porém, na criança, a gente tem algumas diferenças do paciente adulto. E isso é importante nós termos o conhecimento. Então, por exemplo, se um paciente adulto tem uma frequência cardíaca de 30, nós não realizamos uma reanimação dele. Nós, que somos profissionais de saúde, que tem conhecimento. Exceto em casos de pessoas leigas. Mas aí, entra em outra história que eu não vou entrar no paciente, nas pessoas leigas fazendo reanimação. Posso fazer um vídeo sobre isso depois, tá? Na criança, se uma criança tiver com batimento inferior a 60, batimento, né? Ou pulso por minuto, eu preciso entrar com reanimação. Porque se você pensar bem, o que é 60? Olha, pra mim, 60 é normal. E pra uma criança que o mínimo dela é 100 e o dela tá 60? É como se a sua... Ó, pegando aqui um exemplo bem diferente. Ó, pegando um exemplo aqui bem diferente, tá? É... 60, né? A sua é 60. Você concorda que tem 40 de diferença? Então, como se a sua estivesse em 20. Você com 20 de frequência cardíaca? Hum? Estaria bem ruim, né? Estaria quase parando. Então, é... Só pra você entender que... Pra uma criança com frequência cardíaca abaixo de 60, Pra ela é muito ruim, porque a gente precisa de manter esses valores aqui, tá? Pra gente ter uma boa perfusão cerebral, no corpo todo, tá bom? Então, a criança abaixo de 60, a gente já considera uma parada cardíaca, tá? Não confunda, não confunda a parada respiratória, gasping, né? A gente faz manobra de ventilação e de resgate. E se o pulso, né, tiver abaixo de 60, a gente também inicia as compressões. Então, vamos lá. Você encontra uma criança nos braços da mãe, desesperada. Aí, quando você pega, você olha pra criança, ela não tem respiração, você vai verificar pulso. Se o pulso for acima de 60, respiração de resgate, tá? Mas isso eu falo depois lá na parte de respiração. Agora, se a mãe te entrega a criança, você verifica, não tá respirando, e tem frequência cardíaca abaixo de 60, então, está estipulado uma parada cardiorrespiratória, tá? Então, parada cardíaca em criança não é frequência cardíaca de pulso igual a zero. É abaixo de 60, tudo bem? Eu vou falar depois, a gente vai falar de parada cardíaca, mas só adiantando, onde que eu verifico o pulso da criança? Carotídeo? Não. Vamos lá. Então, veja bem. Em bebês e neonatos, eu vou verificar na parte braquial, com meus dois ou três dedos aqui. Então, eu vou fazer o quê? Pulso braquial. Vou verificar pulso braquial. Agora, na criança, eu posso verificar na femoral ou na carotídea. E no adolescente adulto, carotídeo, tá bom? Então, esses são os locais recomendados para verificar a frequência de pulso do paciente. Então, neonatos e bebês, onde eu vou? Onde eu vou? Ó, braquial. Crianças, pode ser femoral ou carotídeo. Adolescente, e no caso do paciente adulto também, eu vou no pulso carotídeo apenas. Tudo bem? Se eu precisar fazer reanimação, fazer frequência, então o que muda? Bom, para o adulto não vai mudar muita coisa, não. Eu preciso fazer de 100 a 120 compressões por minuto, se eu estiver sozinho fazendo as compressões ali. Se tiver uma pessoa para me ajudar, eu vou ter aquela relação. Aliás, se eu estiver sozinho e for ventilar, é 30 compressões e duas ventilações. Se for só compressões, de 100 a 120. Se tiverem duas pessoas, eu vou fazer 15 compressões, 12 ventilações, tá? Mas a gente vai ter uma parte só de PCR. Então, vai acompanhando para você pegar toda essa sequência de vídeos que eu estou fazendo aqui de pediatria, tá? Então, vamos lá. Quando a gente vai fazer a compressão grave, tá? Bebês, 4 centímetros, que a gente tem que abaixar. Criança, 5 centímetros. Adolescente, adulto, 6, né? A gente fala de 5 a 6, mas para ficar bem tranquilinho na memória é 4, 5, 6. 4, 4, 5, 6 centímetros, tá? Nos Estados Unidos, eles falam em polegadas. Aqui a gente vai falar em centímetros, porque é a unidade que a gente usa aqui. A gente usa as polegadas para fazer essa verificação, beleza? Galera, é só isso. Flapeça cardíaca em criança. Então, espero vocês. A gente ainda tem muita coisa de pediatria para falar. Te espero amanhã às 17 horas.